O que vocês estão sentindo agora que chegou? Cansado. Agradecer ao Esporte da Sorte pelo que está na mesa. O Esporte da Sorte é muito mais que mete. Está frio, rapaziada. Vou te contar aqui. É um absurdo. A mão congela. Mas é isso. Pelo galo, vale tudo. Não tem jeito. Sempre com ela. Posso dar sorte. Muito mais se mete. Vamos ver o que reserva para a gente. É uma felicidade muito grande de estar acompanhando o nosso time do coração fora do país pela primeira vez. Ansiedade já está a mil e esperança na vitória do galo aí. É uma experiência incrível também estar visitando onde foi a final da primeira Copa do Mundo em 1930 e onde vai ser o primeiro jogo de 2030 também. Estou muito ansioso, né? Muito feliz também. Primeira viagem internacional já com o galo e com o Esporte da Sorte. Pode participar que é de verdade, rapaziada. É muito mais que mete. Para quem não acredita, pode acreditar sim que, como nós, nós acreditamos e agora a gente está aqui nessa experiência incrível aí. Esporte da Sorte é muito mais que mete. Vamos, Carlos. Chegamos. Eu tô horroroso. De tanto frio que eu tô.